E a Prefeitura de Olímpia abriu hoje um edital para contratar professores temporários que vão trabalhar no ano que vem. Por isso eu vou voltar a conversar com a Joyce Cremonese, que vai explicar direitinho para a gente como isso funciona. Ô Joyce, quantas vagas? Olha, Rodolfo, como se trata de um cadastro reserva, a Prefeitura de Olímpia informou que não há uma quantidade de vagas específicas. Então eles abrem o concurso, os professores se inscrevem e conforme a necessidade a Prefeitura vai chamando essas pessoas que passaram no concurso. Porque eles são destinados, por exemplo, quando há uma necessidade, um professor que se aposenta ou então um professor que falta, precisa de um substituto. Então estas vagas exclusivamente são aí então para o cadastro reserva de 2024. As provas, na verdade as inscrições para poder se inscrever, então começam hoje, vão até o dia 14 de novembro e as provas estão previstas para o dia 3 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 55,00 e podem ser feitas pelo site nossorumo.org.br. O pessoal acessa lá, já faz aí a inscrição para concorrer. São vagas destinadas PEB 1, PEB 2, que é a educação básica e também para o ensino especial. Então os professores interessados têm aí até o dia 14 de novembro para se inscrever para esse cadastro reserva lá na cidade de Olímpia, Rodolfo. Ok, Joyce. Obrigado pelas suas informações.